Os objetivos de desenvolvimento sustentável devem ser alcançados por todos os Estados-membros da ONU daqui a 2030. Isto significa que todos os países são levados a assumir conjuntamente os desafios urgentes do planeta. Todos os países, quer dizer, cada um juntos, todos nós devemos tentar implementar uma cidadania planetária. E para construir esta cidadania, os Estados devem mobilizar as suas populações, todas as que estão muito empenhadas e comprometidas, e também apoiar, traduzir nos factos as iniciativas multilaterais, mas também ativar todos os que são mais... e apoiar os que são mais frágeis. E nós não consideramos uma globalização como uma perda de identidade e de recursos, mas, pelo contrário, como uma oportunidade de novas solidariedades. Na realidade, a questão do antropoceno, a questão da luta contra o aquecimento climático, são as nossas únicas agendas universais. A cidadania ambiental foi especificamente investida nos últimos anos, como a reapropriação do espaço público, nomeadamente o espaço natural, que é sentido como sendo precisamente o inapropriável dos cidadãos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável permitem, possibilitam a elaboração desta Agenda Universal, uma espécie de nova enciclopédia, tal como a que foi realmente representada pelo século XVIII. Trata-se de mobilizar todas as partes que participam num Objetivo Mundial de Prosperidade Social, uma noção que vem substituir a do progresso, substituir no sentido em que ela vem mostrar que é uma face escura do progresso. O desafio é incluir toda a proteção, não só dos mais vulneráveis, mas também a proteção da biosfera. Por outras palavras, a cidadania construída através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é o sentido individual e coletivo da Agenda Mundial. Digamos que há dois grandes desafios. O primeiro desafio principal com os ODS é um desafio de preservação do Estado de Direito, que é indissociável de uma nova era da globalização. O que devemos relembrar é de relembrar a importância desmultiplicada da questão migratória para a Europa, para o Ocidente, que está simplesmente a relembrar todos os impensados, todas as falhas da globalização, ou seja, uma mobilidade forçada, não escolhida para os homens, faça uma experiência de decisão muito forte, muito traumatizante, entre os destinos dos trabalhadores, os destinos dos produtores, os destinos dos consumidores, dos cidadãos. E, no fim, chegamos, simplesmente estamos a chegar ao fim deste sistema, que consiste a desviar para os outros o impensado do modelo de justiça social. A terra é redonda, não é infinita, e simplesmente o problema é realmente devolvido ao remetente. Temos um Estado de Direito que se arrisca a ser destruído pelo interior e pelo exterior, precisamente porque se renuncia demasiadamente à questão social, que é agora indissociável da questão migratória, agora indissociável da questão ambiental. Qual o modelo de justiça social queremos nós criar na escala de países? Qual esse modelo queremos que seja compatível com uma dinâmica de globalização? Nós devemos pensar necessariamente numa nova era de regulação. E o Estado de Arte é considerável. Os economistas, os antropologistas, os juristas, todos reconhecem esta dialéctica das vulnerabilidades ou, pelo contrário, das capacidades à retroação dos circuitos negativos, como se diz, ou seja, onde existe uma governança democrática insuficiente, existe uma exploração de recursos que é perigosa e que reforça as vulnerabilidades económicas e sociais. E é indispensável, se quisermos preservar um pensamento e uma realização possível do Estado de Direito, dos Estados de Direito, é impossível não dissociar essa... E é indispensável, aliás, não dissociar essas questões da justiça social, do ambiente e da governança mundial. Justiça ambiental, ética ambiental, fardo ambiental, dívida ambiental, São termos que já devem ter ouvido muitas vezes e que explicam precisamente hoje como o modelo de justiça social é indissociável de um pensamento regulado sobre na maneira de vermos a nossa relação mais harmoniosa, menos voraz com a natureza, com os recursos naturais. As obras de Elinor Ostrom, de Éloi Laurent, de Nordos, de Tobin, de Gadre, de Richardson, de Jared Diamond, de Escol, é claro, e de Michel Perrier, também não vamos nomeá-los todos, mas lembram todos a que ponto a base do contrato social é a natureza. A natureza é a primeira base do contrato social. E por conseguir topor contrato social e contrato natural só não tem sentido. Nós vivemos graças aos serviços ecossistémicos, ou seja, aos serviços da natureza prestados ao homem. Amanhã vamos ter também que inventar modos de governança, novos combinações de soberanias. O que quer isso dizer? Eu chamaria a isso uma rematerialização da governança mundial, ou seja, vamos para uma era da globalização que já não representa tanto tecnocracias, mas antes, pelo contrário, reutiliza a globalização, relocaliza a globalização. Não vamos voltar à idade era anterior, mas devemos pensar em modelos de justiça sociais e ambientais adaptados a territórios e que ao mesmo tempo, e isso é que é complicado, dialogam sempre, continuamente com a questão da governança mundial. E são essas combinações de soberanias, ou seja, uma aliança entre, por um lado, o Estado de Direito Nacional e, por outro lado, a governança mundial. E, claro, vamos ter que, obviamente, inventar modelos de solidariedade que, obviamente, também são remodelações da economia. É a questão da responsabilidade social das empresas, é a questão da chegada à manhã das empresas de missões, é a questão de uma economia que vem criar não externalidades negativas, mas sim externalidades positivas. E, por fim, é a questão dos bens comuns, do inapropriável versus a propriedade. Nós construímos as nossas sociedades, legitimamente, sobre a questão da propriedade, devemos construir o século XXI também, na base da preservação dos grandes comuns, dos grandes bens comuns, é essa questão de um inapropriável da natureza. E isso já é um primeiro ponto, grande ponto. O segundo ponto, crucial, que é um desafio de saúde para o homem, para as sociedades, temos uma definição muito mais extensiva a implementar na OMS, conhecem todos a definição da saúde, a OMS, não é a ausência de doença, mas sim um bem-estar global, físico, psíquico, econômico, social, poderíamos acrescentar ambiental. Vemos aqui muito bem que o homem conserva a sua grande saúde, como diria Nietzsche, quando, precisamente, ele pode sentir que participa nesta biosfera em harmonia com a natureza que o rodeia. É a questão da biofilia, é a questão também de nos relembrarmos que temos, por exemplo, um microbioma, um genoma bacteriano dentro de nós próprios, que está em diálogo constante, obviamente, com o ambiente, e que faz com que a nossa saúde seja um fruto desta interação feliz entre o nosso corpo e, obviamente, o seu ambiente. Portanto, há obras também muito importantes, psicólogos da conservação, por exemplo, a Anne Caroline Prevot, a Kellert, Peter Kane, Clayton, essas pessoas que vêm relembrar-nos que devemos ter cuidado com o que chamamos de amnésia ambiental, à amnésia ambiental, ou seja, pouco a pouco, esta extinção da experiência da natureza que é problemática porque, claro, ela cria uma relação muito pobre, enfraquecido, perigoso para o homem com a natureza. Um ponto, antes de concluir, relembrar simplesmente o caráter paradoxal da transição digital, que é indensocial da transição ecológica. É claro que é algo que nos permite fazer progressos consideráveis em relação aos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente em relação às questões de incapacitação dos cidadãos, mas também devemos relembrar que existe uma face escura da transição digital, o seu caráter energívora. Pensemos nos data centers e também a questão dos metais raros, das terras raras, que compõem a maioria dos nossos objetos conectados. E sabemos, obviamente, que quem diz metais raros, diz extração, refinaria, que necessitem, requerem processos extremamente poluentes. Então, isso amanhã, nós amanhã vamos ter que questionar a desconstruir também esta questão da transição energética digital por detrás da questão da transição ecológica. Um último ponto para concluir, trata-se simplesmente de voltar ao início da história, ou seja, lembrar qual é a verdade, qual é o sentido primeiro da economia. A economia é oikos nomos, ou seja, simplesmente o oikos, que é servir o oikos, servir o lar, servir a maneira que temos de habitar o mundo, viver o mundo. O mundo não é imediatamente habitável pelos homens. O que é habitável é um mundo construído pelos homens, construído por solidariedades, construído por um care, por uma preocupação, e pela preocupação da natureza. O que devemos entender amanhã, nós tentamos criar uma economia, não só simplesmente que será capaz de acolher os homens, mas que será capaz de acolher o humanismo dos homens. O humanismo dos homens. O humanismo dos homens. Obrigado.